Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa para você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca está no ar, sempre dos melhores lugares do Rio de Janeiro O que acontece de bom Pois é, estamos nessa festa desse grande amigo, desse grande cantor Cantor que canta Frank Sinatra Esse maravilhoso Elvis Presley Nosso grande amigo Elson Raim completou mais uma primavera É com você, Fernando Resch e Sila Moraes Esse é meu rio O Sila Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Uma pessoa queridíssima do programa, queridíssima dos apresentadores Uma graça de pessoa Vamos ver se ele está por aqui, eu não vou contar ainda Espera aí, espera aí, espera aí Aliás, primeiro vou falar com quem fez Elson Raim, né? Que é a dona Vera, espera aí Vera Raim, ah, não vai escapar, não vai escapar Não escapou mesmo Vera, que prazer, né? Que festa bonita hoje Obrigada, é, também estou achando, ótimo Graças aos convidados, né? Cadê as madestas? Vou ficar quieta até o lado direito aqui Eu tenho o privilégio de estar com duas das louras mais bonitas do Brasil ao meu lado Cida Moraes e Daniel César Esse é um privilégio pra poucos No dia do meu aniversário aqui no maravilhoso Salitre Queria parabenizar todos a casa por esse jantar maravilhoso Ao programa espetacular de vocês Que cada dia aumenta mais a audiência Já tem uma audiência altíssima e consegue cada dia aumentar mais Estou muito feliz E o corte é das mel É isso que eu queria saber, vamos ver o corte Gente, ele tinha o cabelo mais ou menos aqui, né? Não aqui, aqui, o cabelo vinha até aqui Gente, um cabelo que toda mulherada queria ter igual A verdade é essa Aí, cortou Como é que foi? Como é que foi essa decisão? Agora eu tenho que contar Como é que foi? Eu estava estreando o Francamente Sinatra na Miranda, né? Que graças a Deus foi muito legal A casa lotada, muito sucesso O pessoal gostou muito E aí eu queria um novo visual pro Francamente Sinatra, né? Porque o Elvis Cantado e Contado Que você cobriu no Copacabana Palace Aliás, o título foi sugestão sua Muito obrigado A Cida realmente é um gênio do marketing De ter sacadas muito rápidas Muito, né? Muito espertas Objetivas, né? Então, eu queria um visual diferente Aí fui na Esmel A Esmel fez esse corte pra mim Adorei você A Dani está satisfeita com esse corte Na hora de passar a mão na cabeça Cadê o rabo de gabalo? Dos dois jeitos ele sempre é lindo Mas é bom variar Está muito aprovado o corte Você é um dos maiores cirurgiões do Brasil Eu acho que já entrevistei você, não foi? Eu acho que sim Foi no Copacabana Palace, pode ser? Pode ser não É, com certeza Que prazer estar com você aqui Está vendo? Gente carioca A gente já conhece ele de outros programas, né? Isso E o nosso querido amigo Elson Eu fico super feliz de estar aqui com ele Depois do sucesso que ele fez no show no Miranda Eu estava viajando Perdi essa oportunidade Hoje pelo menos Eu não estive lá no Miranda Mas estou aqui tendo a alegria de estar Dando um abraço pelo aniversário dele Ele é um bom amigo do Mr. Andrew Lloyd Webber O autor dos musicais Andrew Lloyd Webber Ele é amigo Ele é de família inglesa Ele é inglês A esposa dele lindíssima A nossa queridíssima ali E a mesa da modelo e dos modelos aqui Olá, nossa Nós temos aqui o nosso querido Lothair Reis Júnior Da sua rigor O Elegant Man Tudo bem? O que você está vestindo aqui? Oh, hello Ele é um casual, né? Pode ser um casual É um casual, é Um sapato tipo Suede shoes azul marinho De camurça Uma calça escura black Um blazer de um botão mais curtinho azul marinho Uma camisa clássica branca E uma gravata borboleta Para dar um estilo mais diferente Te contraindo Claro, claro Sempre dando um toque mais apimentado na roupa Karina, e os contatos, os trabalhos? Eu sei que está bombando a tua vida de contrato E de, nossa Muita gente querendo te ver, ouvir Pois é, principalmente agora que eu tirei um N do Karina Mudei na numerologia Vai dar tudo certo Estou fazendo bastante evento fechado Estou trabalhando ainda no meu CD autoral Mas estou trabalhando na doidada E também na só rigor, né? Márcia, o que está acontecendo aqui hoje Que você veio comemorar? Aniversário de um amigo Querido, amado Uma pessoa que eu estimo muito Assim, tem no meu coração Que é o Elcio Raim E eu vim só prestigiá-lo Bom, Resky, como a coisa está acontecendo Está bombando Agora, é contigo, Resky Bom, viemos prestigiar o aniversário de Elcio Raim Aqui no restaurante Salitre E ao meu lado, Simone Que é a bola tudo aqui dentro Parece que sim Você manda em tudo E o teu sal está misturado em tudo, não é isso? Um pouco É o Salitre Tem sempre uma pitadinha Para que público destina aqui o restaurante? O restaurante, ele tem Um dia normal de funcionamento É, uma cozinha contemporânea A gente trabalha com várias linhas Hoje a gente está com Na casa, quer dizer Há quase um ano Com o chefe Christophe Lidi Então, ele deu uma super reformulada O cardápio hoje em dia é assinado todo por ele E todos os eventos também No caso, no aniversário Ele pediu para criar um Jontar harmonizado Onde a gente está correndo Alguns países Ele quis rodar o mundo E aí, então, ele criou alguns pratos Que combinassem com os vinhos que ele preferia Hoje faz frio e chove E a casa está cheia Tá, pois é Mas o Raul E um grande amigo Beijo para você Bom, Ziza Dutra é uma cerimonialista Uma mulher que sabe as coisas elegantes e bonitas do Rio de Janeiro Para você, o que é o Rio de Janeiro à noite? É uma maravilha Pena que aquele glamour Tudo tem que voltar O glamour que tinha Todos os restaurantes Assim, as boates Tudo tem que voltar para nós E Elcio Raim, quem é para você? É um grande amigo Que eu tive o maior prazer De poder fazer a festa do aniversário dele Ele é uma paixão É o maior gentleman que eu conheci Eu tenho um orgulho muito grande Em ser amiga dele Da família dele Ele é um amor de pessoa Sempre a mesma coisa Eu sou encantada com a família Adoro o Raim É o que ela falou O Elcio é um gentleman É um menino do bem Tenho orgulho de ser amiga dele Nós todos aqui gostamos demais dele Porque não há ninguém que não goste do ele É um excelente filho Excelente amigo Ele é especial Realmente ele é um menino muito iluminado Eu considero assim O Elcio é uma das poucas pessoas que você pode dizer Tem todas as qualidades E ele não fura com nada Ele está sempre do bem O Elcio primeiro é um grande artista Um mix de Elvis Presley e Frank Sinatra Uma pessoa que realmente tem o seu lugar marcado na sociedade Que todo ano reúne os amigos É muito difícil as pessoas poderem estar agregando pessoas Não esquece Não esquece Uma pessoa muito especial Eu amo O Raim A Vera A Daniele São pessoas que moram aqui no nosso coração Bom, e agora a Cida continua com vocês Eu vou jantar que eu não sou de ferro Rogério, vamos contar para o nosso telespectador O que você faz Artista plástico já diz alguma coisa Tem alguma coisa a ver com novela? Tem tudo a ver Aliás, eu acho que o artista ele interage em todos os universos Então a telenovela não seria diferente Meu trabalho acabou ganhando repercussão Quando eu entro no figurino de Avenida Brasil Da Carminha? Da Carminha Ô Jesus E agora, mais recente Na cenografia de Flor do Caribe Gente, bomba, né? Você tem site Se a pessoa quiser te contratar para fazer algum evento Como você é artista plástico Você deve, sabe, sacar tudo Sim, sim Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouco do meu trabalho Elas podem acessar o Rogério Silva, Flirke, Fotos Ou fazer uma pesquisa no Google Lá tem toda a minha trajetória, minha carreira Os meus prêmios As minhas participações nos salões Tem tudo Que tipo de pintura você faz? A minha linguagem é uma linguagem abstrata Você não é aquele abstrato Que você não vê nada Que não entende É uma mensagem de luz e de cor Vibração do amor Eu pinto o que eu sinto Não o que eu vejo É essa a minha pintura Eu andei um passarinho e me contou Que você vai fazer uma exposição aqui É, vai ser agora dia 4 de setembro Aqui no restaurante Nesse espaço Pesanina, que chiquérrimo É, eu tenho certeza Vai ser uma maravilha Agora você tem alguma coisa a ver com o Roberto? Você é padrinho dele, alguma coisa? Não, ele é padrinho do meu filho Ah, sabia que tinha alguma coisa assim em comum? De sociedade, nós somos sócios também E ele foi chamado de rei por causa do Ibrahim Soedes O batizado do meu filho apresenteu os dois Ibrahim Soedes começou a chamar ele de rei e pegou o apelido E hoje você está aqui comemorando o aniversário do Elcio? É, eu vim dar um abraço nele aqui Eu vou te falar uma coisa, hein Essa festa está bombando Só te chamando mesmo, Resch Para você finalizar Porque é muita gente E assim chegamos ao final Mais uma noite gloriosa Tradicional De gente muito fina Gente que a Europa É sendo um dos melhores lugares do Rio de Janeiro Hoje foi o aniversário do Elcio Reim E semana que vem pode ser o seu Ligue para a gente A gente pode gravar o seu aniversário Você é tão importante quanto qualquer pessoa Do Jet Set Internacional Fernando Resch E da Moraes estiveram Numa noite bombástica Do Salitre Esse é meu rio